e é isto bora lá vamos continuar nossa série de Valhalla com o Neutron Viking muito louco velho já deixa o like aí não se esquece e se você não se inscreveu até agora se inscrever no canal velho Nossa já sabe tá no episódio 992 sei lá tá muito muito avançado episódio passado a gente pegou prata nas montanhas Stonks velho Stonks eu tô com três pratos aqui não sei se tem para mais carvão não sei se tem mais para fazer em nossa tem nossa tem muita coisa ali tá bom vou botar mais carvão vou precisar pegar mais carvão aqui ó 10 prata eu preciso de 20 de prata 10 de gosma 10 de casca anciã e umas peles de cervo aí aí Stonks você já sabe né o que que a gente vai fazer com com isso eu imagino que sai vamos lá vou pegar carvão e vamos fazer equipamento de prata e mais uma coisa que a gente precisa fazer e é evoluir a forja desse local porque ela ainda tá nível 3 nível 3 a gente tem que evoluir eu não sei até quanto deixa eu ver aqui não a nem precisa velho e precisa dá para fazer aqui ó presa de drag é isso aí que eu quero fazer 10 de casca anciã 20 prata 2 para de cervo e 10 de gosma tá faltando duas gosmas eu só tenho 8 é só tem um 8 velho e eu não sei se a prata vai dar para chegar em 20 mas vamos tentar casca anciã eu não sei se eu tenho 10 eu não sei mas qualquer coisa eu vou lá no pântano e farmo mais inclusive falar mais ferro vai ser importante também beleza beleza esse episódio aqui vai ser muito farm muito farm vamos lá velho vou pegar carvão depois eu vou no pântano pegar casca assim a gosma e ferro é isto bora lá só que a parte do farm velho eu vou cortar não vou mostrar porque também é bem repetitivo agora no pântano talvez eu mostre porque pelo menos é uma coisa diferente né formar os espectros um ferro bem louco lá é mais variado mas cortar madeira isso aí nossa muito chato aí eu vou cortar vou cortar madeira e vou cortar o vídeo vocês entenderam vocês entenderam deixa o like aí beleza beleza eu até cheguei aqui e tem mais madeira nem vou precisar formar tanto assim nem lembrava dessa madeira que tava estocada aqui eu já boto aqui deu a travada básica vai colocar a madeira toda aí vai 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 isso vamos fazer carvão aqui e ferro aqui velho tem coisa aqui não sei o que é acho que é estranho e alta cobre lá o casca assim a gente tem 31 velho lá tá safe a safe de casca anciã muito safe eu tenho obsidiana dá para até dar um upgrade a gente liberou não foi a prateleira de ferramentas aqui ó o ferro e obsidiana é vou ter que formar muito mais ferro muito mais tá caindo carvão aqui beleza velho e plantar servada também mas isso aí se der tempo a gente vai nesse episódio senão vai ficar para o próximo fazer a fazenda de servada e gosma realmente a gente só tem oito vou precisar pegar mais duas então eu vou lá no pântano é o tempo que fica fazendo carvão aí e eu já coloquei um pouquinho lá na função vou lá encher mais esses aí que estão caindo e é isto vamos farmar velho ficou faltando uma prata uma prata para poder fazer a presa de drauguer não acredito velho vou voltar lá na montanha e vou pegar essa prata que tá faltando não tem como velho ficou faltando a gente minerar um pouquinho lá eu saí antes sei lá é isso eu saí achei que tava bom e saí a vou lá voltar pegar prata pegar ferro e vamos vamos fazer esse farm bem louco aí beleza já preparei a comida já tô indo em direção à montanha fez aqui ela é a rainha para ser minha terceira opção de comida e tô chegando aqui também pertinho da montanha já vou fazer um fato também o caminho pegando cogumelo e pele de ser pele de serro vai servir para a presa de drauguer a desse bicho aqui valeu mais um aqui é para onde eu quero saber a nossa você ficou vivo ainda velho e tem uma dan de um aqui pelo jeito mas eu quero saber da montanha velho e eu bem aqui do lado um espalho ali e bicho aqui vem tem já foi tem coisa aqui tá tá vou olhar isso aqui aqui mesmo eu tô tá bom não quero olhar mais não vou embora vamos para a montanha beleza beleza e já tô congelando tá uso hidromel aí esperar aumentar a estamina para os calais aqui velho dando altos saltos aqui ó o louco o problema aparecer um lobo logo quando eu tô sem estamina tá já tô preparado aqui tá vamos subir mais é obesidiana aqui eu não vou pegar isso agora opa tem um lobo aqui velho o pai sim velho escudo tá conseguindo bloquear anelado nível 2 beleza o pior que eu nem vim por aqui né velho aqui é outro local ainda mais tá com essa nevasca que braba tá vou bater o quebra-gamas aqui vai que eu acho que eu acho mais prata eita pela apareceu doidão aqui velho dois drago dois drago eu tô com faixa de fogo não peguei agora veio filho como ali na bundinha nossa travou tudo aqui velho que tá congelando o que o três drago velho assim não dá né atrapando a tá salvou então lobo agora velho tá bloqueio o lobo nossa assim não dá valeu valeu falou três drago e um lobo ontem como ontem como corri mesmo corri mesmo e me seguiu o lobo e o draco também tá o lobo ficou o mostã corri meu amigo quase que eu morri aqui velho o draco ainda tá me seguindo velho e o lobo tá aqui vai bate aí bate aí vai 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 cadê cadê vai vai nossa o esqueleto até bateu no lobo junto comigo meu amigo aqui vai dar trabalho hein três drago ali pelo menos eu matei os lobos já deixa eu ver se eu matei esses drago eu tava sem querer ir lá no onde 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 eu peguei prata da última vez por causa do golem de pedra eu quero arriscar morrer aqui aqui o draco aqui nossa ele é muito brabo muito brabo aparece aí filho tô puxando a faixa até agora nossa eu errei errei aí eu fui juvenil agora eu escorreguei aqui mas consegui acertar você vai morrer né velho nossa ele ficou vivo por um cabelinho de sapo ali nossa esse aí foi um flick shot meu amigo tá espero achar prata por aqui velho não quero ir muito longe não deixa eu bater aqui não tem tá vou procurar por aqui achei achei aqui ó muito duro tá vendo então tem prata aqui já marquei no mapa vamos lá espero que não apareça nenhum draco velho tá aqui tá aqui ó veio de prata é isto mais uma prata encontrada sem o ossinho da sorte vamos lá tá tô pegando pedra velho essa daqui beleza eu quero minério de prata é isto eita apareceu 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 o draco aqui cadê aqui vem filho vem nossa ele parou no ar é isso velho é isso já era vamos continuar os trabalhos meu amigo apareceu um lobo aqui do nada tava sem estamina quase morri deu nem tempo voltar ao play eu só ia jogar essa pedra fora que tinha muita pedra atrapalhando minha visão aqui dentro agora sim tô conseguindo enxergar aí você faz a limpa acha que acabou bateu tá lá muito duro então tem mais pra cá ó lá ó lá mais prata é isto beleza picareta quebrou tem mais prata aqui mas é isto vou ter o que fazer quebrou já era vamos lá vamos voltar pega esse coro de lobo aqui vamos voltar beleza já botei a prata lá na função mas tá faltando o carvão que tem aqui ó tava fazendo vou até botar pra fazer mais pega aí eu vou botar pra fazer lá do outro lado porque a fornalha lá do outro lado também tá desocupada vamos lá velho já deu pra pegar 20 de prata tá faltando agora só a gosma eu vou farmar isso agora bota o carvão aí é isto bota aqui também acabou nossa já acabou vai faz aí o carvão é isto é isto já tá com 20 de prata velho tá safe ó lá 22 safe do safe além da gosma vou aproveitar e vou farmar um pouco de ferro vai ser bom aqui aqui eu não achei nenhuma cripta né então eu vou vir pra cá beleza eu já tô aqui na cripta essa cripta aqui só que eu esqueci de trazer a picareta de galhada eu trouxe a de ferro mesmo então eu vou focar em achar baús nossa aqui afunda velho como assim eu vou só abrir caminho e tentar achar baús vamos ver aqui se se tem alguma coisa eu escutei uma bolha aqui então deve ter algum baú é eu escutei errado só tem cogumelo só tem cogumelo amarelo velho tá então não tem nada aqui aqui deve ter né velho eu tô escutando um bicho aqui tá deixa eu abrir espaço tô louco bicho tem um draw gear aqui puxa a flecha de ah puxa a flecha nada vamos pra cima dele velho moto moto meio chorou é isto e tem é boa travou salvou o mundo vamos ver se tem bicho aqui agora bicho não eu quero é baú baú e até agora eu não achei o spawn do terceiro boss a localização dele é velho tem que explorar mais criptas espero que nessa aqui a gente encontre é só foi eu falar velho aqui ó atravessei tá aqui vamos lá perfeito velho tá bem pertinho nossa tá em cima dessa ilha aqui ó e atravessando aqui eu lembro dá pra passar aqui a pé nadando é bem pertinho ó a outra ilha já tá aqui ó não me engano é bem perto então dá pra gente ir andando pra lá safe safe tá pega essas coisas aí é mais nada de ferro né opa tem um baú aqui não tem ferro não tem ferro tá vou ter que minerar mesmo beleza eu peguei 16 eu acho que tá bom eu preciso deixar um pouquinho da picareta pra pegar a gosma não posso gastar tudo aqui agora deixa eu achar aquela árvore de gosma que eu não sei nem onde é que tá está por aqui ó esse espaço aqui vou dar uma explorada vou dar o que é muito louco ali vou deixar ele pra lá vou gastar flecha agora eu vou economizar as coisas tá ali a gosma eu tô aqui em cima do do uma ilha aqui pegando madeira pensando em que se eu quiser aqui me cercando mas cadê um olé cadê um olé aqui tem mais madeira aqui é pra fazer a bancada e pra fazer as escadas então vou pegar um bocado de madeira aqui beleza velho beleza dá pra botar a bancada aqui dá ainda bem eu quero puxar desse tronco pra lá vamos lá cadê isto será que será que aqui tá tá certo velho o certo é puxar de lá pra cá mas eu vou tentar acertar pixel aqui vamos ver se chega ah pelo jeito vai chegar hein pelo jeito vai chegar hein vou botar um piso aqui agora vai 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 ixi ixi aí eu botei dois nossa botei lá longe vamos pegar aí o saco de gosma é isto é isto quatro de gosma opa caí logo aqui ó agora vou destruir isso aqui destruir isso aqui caí mas tô vivo beleza velho não vou pegar a outra gosma ali não tá é tá ah deixa pra lá não vou perder tempo não vamos embora o armar é muito chato não quero passar três horas gravando de novo vamos lá vamos pra base beleza já peguei a gosma ali falta só a casca anciã pode pegar aí 27 tá bom opa eu peguei um ferro aqui sem querer vamos lá fazer a presa de draw gear finalmente é isto tá até saindo a prata e o carvão aqui velho olha isso meu amigo vai bota carvão aí bota mais carvão aqui tá bom não bota aí bota aí isso aí velho tem nove de prata aqui quero o resto 11 mais 11 não pega tudo aí velho passou até pesado fiquei até pesado aguarda aqui só pego o que precisa então beleza vamos lá fazer tá aí tá aí presa de draw gear é isto velho é isto já deixa o like é nóis deixa o like pra ajudar o canal vamos lá velho presa de draw gear vamos substituir aqui ó ela tá nível 1 dá pra ajudar um upgrade bem da hora mas só de comparar aqui ó em comparação com o arco de madeira boa nível 4 que a gente tem a presa de draw gear nível 1 tem 6 de dano perfurante a mais 47 contra 41 além disso tem um dano de veneno que é extra bem melhor e ela tem um empurrar 20 comparado ao arco de madeira boa é 5 nossa muitos tonks velho muitos tonks beleza velho vamos aposentar esse arco ah vou guardar ele lá embaixo beleza e deixa eu ver o que é que precisa pra dar upgrade casca anciã prata pele de cervo e gosmo que a gente tem duas tem duas certinho a gente pegou duas a mais ah beleza velho pele de cervo tem ali prata tem ali embaixo dá pra fazer isso agora vamos lá fazer já o presa de draw gear nível 2 é isto é isto pega aí beleza só pegar pele de cervo aí são duas e fazer upgrade é isto nível 2 bora lá velho bora lá aí guardar as coisas aí que não precisa aí bota isso aqui e tamo feito tamo feito presa de draw gear nível 2 da perfurante 50 e veneno 10 tonks tonks total então você se pergunta o que é que a gente vai fazer agora calma lá velho calma lá até achei uma estrutura aqui bem louca deixa eu pegar essa framboesa eu vou farmar um pouco de madeira de lei pra fazer um cultivador eu já fiz o bronze lá que é muito cobre estanho agora falta só pra não ir lá pra não ir lá bem louco eu fiquei concentrado e não sei nem o que eu ia falar velho falta só a madeira de lei madeira de lei é lá na floresta negra mas eu vou pegar um pouquinho de madeira de qualidade tô até precisando estocar vamos lá derruba esse carvalho derruba eita pelou caiu em cima de mim quase me matou 43 43 de vida beleza beleza muita madeira de qualidade agora vamos pegar madeira de lei é isto sai daqui nossa que timing esses bichos tem um timing certo pra atrapalhar você meu amigo não tem como ah não cinzento o único anão cinzento que presta é o da série de Spore não esses bichos aqui esses bichos não são da hora agora anão cinzento tá sério lá tá da hora beleza beleza tá safe pegamos muita madeira de lei 34 e 27 madeira de qualidade tá safe eu até trouxe o bronze aqui nem precisava tá tudo aí nossa no inventário nem precisava vamos lá fazer o cultivador beleza velho só fazer agora cultivador é isto mais uma ferramenta de trabalho liberamos aí um monte de coisa um monte de coisa aí uma cevada não sei o que vamos plantar muita coisa é isso vamos plantar cenoura cevada nabo já peguei semente tudo isso e no próximo episódio vamos fazer a fazenda aqui na planície deixa o like não se esquece até o próximo vídeo e valeu tchau tchau tchau